A Polícia Militar de São Paulo impôs sigilo de 100 anos sobre os processos administrativos disciplinares abertos contra o Coronel Ricardo Melo Araújo. Ele foi indicado no mês passado como vice na chapa do prefeito Ricardo Nunes. O Estadão solicitou via lei de acesso à informação dados de processos internos abertos contra o candidato a vice. Em resposta, a PM diz que as ocorrências que tiveram participação de Melo Araújo foram devidamente investigadas, sendo os respectivos inquéritos posteriormente arquivados e que não resultaram na abertura de processos judiciais. Mais um pouquinho de informação sobre os 100 anos aí, Fábio. A corporação negou acesso aos dados fundamentando a negativa no artigo 31 da lei, segundo o qual, aspas, informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos a contar da sua data de produção a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que elas se referirem, fecha aspas. Olha, ele não é o único beneficiado... Eu acabei não marcando o tempo, Fábio, mas acho que tem uns 3 minutos ainda, né? Isso. Ele não é o único beneficiado por uma leitura atrapalhada dessa lei. Fabinho, Larissa, uma coisa... A vida pessoal, ah, sei lá, né? Eu sou um servidor público e descobrem alguma coisa da minha vida pessoal que nada tem a ver com o meu trabalho, que nada tem a ver com a minha função, mas que eventualmente pode me causar problemas diante da comunidade e até mesmo no meu trabalho. Isso é uma coisa. Agora, quando... Isso tem a ver com a função, com o trabalho... Aí não dá, né? Como 100 anos de sigilo para o Pazuello. Lembra-se disso? O ministro da Saúde, que depois virou deputado? É claro que isso não faz sentido e acho que isso tem de ser revisto. Compreendo o lado... A disposição positiva da lei... E, curiosamente, isso está numa lei que é de acesso à informação. Agora, quando esses dados se referem à atuação do cara, como é o exemplo que temos, é evidente que esse sigilo é um sigilo que prejudica o interesse público. Ou não? Acho que prejudica. Parece que o Ricardo Nunes não está querendo exatamente uma campanha das mais civilizadas. Por que eu estou falando isso? Vai lá. O prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, se referiu ao deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, como vagabundo, invasor e sem vergonha. As declarações foram dadas ontem, durante a convenção do PL, que oficializou o coronel Ricardo Melo Araújo como vice na chapa. Nunes disse o seguinte, Quero agradecer a cada um dos senhores por dar esse voto de confiança para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho e vencer o invasor, vencer esse vagabundo desse sem vergonha. Após a declaração, Nunes foi aplaudido pelo público que estava no evento. Prefeito. Prefeito. Eu não acho que o senhor tenha que gostar do Boulos. Até porque, certamente, ele não gosta do senhor. Gostar no sentido político e tal. Agora, quem tem argumentos, não precisa desse tipo de abordagem. Ela é muito ruim, porque, inclusive, ela incentiva a violência política. Isso eu estou falando para o senhor, mas estou falando para qualquer um. Gozado. Eu não vi o senhor chamar de vagabundo policiais que são violentos, por exemplo. Eu não vi o senhor chamar de vagabundas algumas pessoas que estão na sua campanha que são investigadas. Não é uma boa maneira de se referir a adversários. Acredite. É isso aí.